O CPP é do forró, abraça meu irmão Ivan, já vê o Ivan, esse é moral, e a moçada do salão, naquela abraça. O CPP é do forró, abraça meu irmão Ivan, já vê o Ivan, esse é moral, e a moçada do salão, naquela abraça. Tem um jeito bom, tem um jeito bom, tem um jeito bom, menina linda, você tem um jeito bom, tem um jeito bom, tem um jeito bom. Olha menina linda, você tem um jeito bom, tem um jeito bom, tem um jeito bom, menina linda, você tem um jeito bom, tem um jeito bom. Menina linda, esse tem um jeito bonito, quando vê e agita, não consigo me conter, esse jeito que você faz, esse jeito é o jeito que o sujeito fica doido por você. Menina linda, você tem um jeito bom, tem um jeito bom, tem um jeito bom. Menina linda, você tem um jeito bom, tem um jeito bom. Abraçando o canil de água boa, meu patrão cifrônio, psico-selegrafia. Juscelino C10 Você vai dançar, sem parar. Puxa o canil de água boa, meu patrão cifrônio, psico-selegrafia. Juscelino C10 Era minha inclinação Quando eu sentava no jogo, sentava em travessão Sinto um revólver speed, muitas valiam vacão Já bebi uma cachaça, misturada com limão Puxava o chapéu pros olhos, e misturava o cabão Soltava uma carta em duas, jogava outra no chão Botavam outra no bolso, tava feita a tabiação Abraçando, amigo Dancas, segura! Eu passei no outro dia, já me chamava atenção Me brava, eu virava a mesa, me chamavam de ladrão Outro, mais perto, gritava, já me limpo a discussão Pedia o jogo de novo, vergonha não tinha não Quando a mãe se um dia, já não restava um doção Chegava em casa com sono, já dava outra explosão E a mulher pedindo roupa, o filho pedindo pão E eu não tinha pra dar, que maldita provisão E o dia minha filhinha, me agarrou pela mão Papai, você me acompanha, para uma apresentação E me levou à igreja, onde reina da emoção E apresentou para o padre, ele fez a confissão Depois de muitos conselhos, eu chorava de emoção Tomei a orça sagrada, minha santa comunhão Naquele dia pra cá, tem o Deus no coração Nunca mais joguei baralho, me livrei da tentação Bebê do borró Essa vai, meu amigo Dantas Bora com a chá Vou no claro, meu só vai descontando Vou de trás da montanha lá da serra Abra a porta e sente o cheiro da terra O coelho do que toca do galo Bota a cena no ombro do cavalo E depois de tomar o meu café Com carinho, amor e muita pé Vou levando minha vida no gado Sou vaqueiro e vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher O que vejo de belo pro sertão É o gato comendo na colina E o sorriso na boca da menina E o segredo que tem seu coração Tem forró e as festas de São João São Antônio, São Pedro e São José O meu bicho você já sabe qual é Vivo do inciso por pecado Sou vaqueiro e vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher Isso é bebê no forró Abraçado, Tomelo Fazenda Arueira Lima Claudio São Baracocha Quando claro que o sol vai espontando Vou de trás da montanha lá da serra Abra a porta e sente o cheiro da terra Do porrilho, do que dá o canto galo Vou dançar ela no ombro do cavalo E depois de tomar o meu café Com carinho, amor e muita fé Vou levando minha vida do gado Sou vaqueiro e vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher O que vejo de belo pro sertão É o gato comendo na colina Tem o sorriso na boca da menina E o segredo que tem seu coração Tem o forró e a suesta de São João Sou cantor em São Pedro, São José O meu vício você já sabe qual é E perdoe-se isso, vou pecar Eu sou vaqueiro e vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher Esse é o sanfoneiro Lunga Puxa o pau E pelo forró Abraçado, tô belo Fazendo Arruera Lima Que abraço Forró, que só presta, só mais seu dia Amanhecer o dia E não, não tem valor Forró, que só presta, só mais seu dia Amanhecer o dia E não, não tem valor Amigo tocador, homem do priviado E o bom dança aversão De manhã, não se chato Amigo tocador, homem do priviado E o bom dança aversão De manhã, não se chato O xixi do ouvido De quem ama, quem não quer E é quem não gosta E não acha bom É do sol do sereno Que a gente chama As meninas chamam É do sol do sereno Que a gente chama As meninas chamam É do pra comer batom Pra comer batom É pra comer batom Nossa bonita jogando Pra comer batom Descata, lendo, gravando tudo Forró, que só presta, só mais seu dia Amanhecer o dia E não, não tem valor Forró, que só presta, só mais seu dia Amanhecer o dia E não, não tem valor E amigo tocador, homem do priviado E o bom dança aversão De manhã, não se chato Amigo tocador, homem do priviado E o bom dança aversão De manhã, não se chato O xixi do ouvido De quem ama, quem não quer E é quem não gosta E não acha bom É do sol do sereno Que a gente chama As meninas chamam Só de pra comer batom É do sol do sereno Que a gente chama As meninas chamam Só de pra comer batom É pra comer batom É pra comer batom A safona tá tocando Pra comer batom Só podendo Só canto Com meu batom Juscelino C10 Juscelino C10 Ninguém imagina a saudade Que eu sinto agora Deixei a mulher que eu amo Esperando por mim Na estrada Sou a solidão É minha companheira No volante Eu penso nela Eu canto assim Vai em caminhão Vai em caminhão Vai rodando Não vai pra nada Na velocidade Não tem mais parada Eu ouço no rádio A mesma canção Os braços da mulher Que amo essa melodia A minha partida Gente, eu via E fico gravada No teu coração Abraçar meu patrão Elinor Salão Rio Avenida Doutor do Nege Bora coxar Você quer me espera Sorrindo a minha chegada Eu toco a buzina Eu piso no acelerador Anuncio que estou chegando Ela vem pra janela E os seus olhos Já estão brilhando E dando amor Vai em caminhão Vai rodando Não vai pra nada Na velocidade Não tem mais parada Eu ouço no rádio A mesma canção Os braços da mulher Que amo essa melodia A minha partida A gente ouvia E fico gravada No teu coração Abraçando Mico, Mico, Caminhão Eita, acaba bom E me chamando mais sucesso Bebendo o barral vivo Alô, Lúcia Iglesias Mendes Um abraço pra você Eita, Muxa O brilho da lua A sua A brisa tão fria A brisa de o ar O limbo do rosto O gostei do meu olhar Quando estranho Os braços me mandou Aquece e me envolve O teu calor E faz virar um mundo Diferente ao teu redor Eu preciso de você Dessa canção Preciso de você O meu coração Me sinto feliz Quando estou Ao teu lado Só você me transmite Amor e paz A nossa amizade Nunca mais Descobri o amor Que eu não encontrei Jamais Não Não encontrei Eu não encontrei Jamais Não Não encontrei Eu não encontrei Jamais O brilho da lua A sua A brisa tão fria A brisa O limbo do rosto Do cheiro E o teu olhar Estou em meus braços Meu amor Aquece e me envolve O teu calor Imagina um mundo Diferente ao teu redor Eu preciso de você Dessa canção Preciso de você No meu coração Me sinto feliz Quando estou Ao teu lado Só você me transmite Amor e paz A nossa amizade Nunca mais Descobri o amor Que eu não encontrei Jamais Não Não encontrei Eu não encontrei Jamais Não encontrei Eu não encontrei Eu não encontrei Jamais Oh, senhor E seu bebê do forró E seu bebê do forró E seu bebê do forró Este aqui vai para cá Para de apanhar a isquica E seu bebê do forró Eu não consigo esquecer de você Ensino muito o que fiz pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Menininha, meu amor Menininha, meu amor Escrevi carta, eu já escrevi Manda recados, também já mandei Eu quero morrer se você estiver Menininha, meu amor Menininha, meu amor A solidão vai acabar comigo Se quem amo não vou dar Se você quiser me dar um castigo Já chega, amor Eu não consigo esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Me diga por que me deixou tão sozinho Menininha, meu amor Menininha, meu amor Escrevi carta, eu já escrevi Manda recados, também já mandei Quero morrer se você estiver Menininha, meu amor Menininha, meu amor Manda recados, também já mandei A solidão vai acabar comigo Se quem, meu amor Se quem amou não vou dar Se você quiser me dar um castigo Já chega, meu amor Já chega, amor Pode voltar Nosso sonho acessório Aquele abraço eu vi JB Auto Center Juscelino C10 Você vai dançar Sem parar Você é bebê do forró Todo tempo Vai dançar com um bebezinho Numa sala de ribuco Todo tempo Vai dançar com um bebezinho Numa sala de ribuco Todo tempo Vai dançar com um bebezinho Numa sala de ribocu Todo tempo quando vem pra minha cu Pra dançar com meu vizinho Numa sala de ribocu E quando fala e vai tocando, vai gemendo Vou cantando e vou dizendo Meu prazer pra mim é só E diga nota que eu tô te paquerando Nosso amor vai abertando Pra que coisa mais pior Todo tempo quando vem pra minha cu Pra dançar com meu vizinho Numa sala de ribocu Todo tempo quando vem pra minha cu Pra dançar com meu vizinho Numa sala de ribocu Sobe com triste quando o dia amanhece Ai meu Deus, se eu pudesse acabar a separação Pra não viver igualado o sangue Se eu não sou no velho mais Sobido que essa que nos dá um Todo tempo quando vem pra minha cu Pra dançar com meu vizinho Numa sala de ribocu Todo tempo quando vem pra minha cu Pra dançar com meu vizinho Numa sala de ribocu Esse é dona da safona Abraçado amigo Herculano da Madecerra A coça é minha joia Abraçado Realizo freitas E moço com uma galhada de defesa Lá de Paraipaba Todo tempo quando vem pra minha cu Pra dançar com meu vizinho Numa sala de ribocu Todo tempo quando vem pra minha cu Pra dançar com meu vizinho Numa sala de ribocu Enquanto o pole vai tocando Vaz em menos Vou cantando e vou dizendo Vem prazer pra minha cu E digna em menos Que eu tô de paquerando Nosso amor vai aumentando Pra que puxa mais melhor Todo tempo quando vem pra minha cu Pra dançar com meu vizinho Numa sala de ribocu Todo tempo quando vem pra minha cu Pra dançar com meu vizinho Numa sala de ribocu Sobe com meu vizinho Sobe com triste quando o dia amanhece Vai pra Deus que eu pudesse Acabar a separação Pra não viver igual lá na sangue silva Nós somos velhos e mais silva do que essa que eles são Todo tempo quando vem pra minha cu Pra dançar com meu vizinho Numa sala de ribocu Todo tempo quando vem pra minha cu Pra dançar com meu vizinho Numa sala de ribocu Eu já falei Todo tempo quando vem pra minha cu Pra dançar com meu vizinho Numa sala de ribocu Todo tempo quando vem pra minha cu Pra dançar com meu vizinho Numa sala de ribocu Abraçado amigo Chico Lapa Eita, acaba bom O Mácio Coxa melhor Viver de você Fica pensando nele Viver de você Viver chorando por ele Vem se me Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Vem se me Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Chore por ele Se lembre que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo, te amo Oh, 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 oh Só quero fazer Você feliz Vamos recar Primeiro avião Vou descendo uma felicidade A felicidade Pra mim é você Pense em mim Pense em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pense em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Chore por ele Te lembre que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Oh, oh, oh Só quero fazer Você feliz Vamos recar Primeiro avião Vou descendo uma felicidade A felicidade Pra mim é você Pense em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pense em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Chore por ele Chore por ele Rua Rua Música 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 Sabe quem ligar aqui Deixa a mulherada Tô babando Quando ele chega na balada Já não fica desejando Sabe quem ligar aqui Deixa a mulherada Tô babando Quando ele chega na balada Já não fica desejando Só tá na minha Tão nadinho Só tá na minha Sapadinho Só tá na minha Tão nadinho Só tá na minha Tão nadinho Mas ele agora é o pai De manhinha De manhinha De manhinha Ele agora é o pai De manhinha Amiga, pode olhar só, não pode arrancar um pedaço Esse gato é meu e ninguém vai me roubar Amiga, pode olhar só, não pode arrancar um pedaço Esse gato é meu e ninguém vai me roubar Já tá na mina, meu ladinho 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 Mas ele agora é o pariu de manhã Ele agora é o pariu de manhã Abraça aqui a galera de General Sampaio Sabe quem vem aqui, deixa a mulherada toda babando Quando ele chega na balada, já não fica desejando Sabe quem vem aqui, deixa a mulherada toda babando Quando ele chega na balada, já não fica desejando Já tá na milha, meu ladinho 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 Ele agora é o parinho de manhinha De manhinha, de manhinha, de manhinha A pedaço, esse gato é meu que ninguém vai me roubar Já tá na milha, meu ladinho Choradinho Juscelino C10 Tuas paixões tem de viver Um é por dinheiro e outro é por amor Me diz o que vou fazer Se tem o que escolher Juro que tá difícil ser você não dá, não dá Se escolher o amor eu vou perder O luxo que outro me dá Se escolher dinheiro eu vou chorar Quando eu tenho você pra me amar Se escolher o amor eu vou perder O luxo que outro me dá Se escolher dinheiro eu vou chorar Quando eu tenho você pra me amar Tuas paixões tem de viver Um é por dinheiro e outro é por amor Me diz o que vou fazer Se tem o que escolher Juro que tá difícil ser você não dá, não dá Se escolher o amor eu vou perder O luxo que outro me dá Se escolher dinheiro eu vou chorar Quando eu tenho você pra me amar Se escolher o amor eu vou perder O luxo que outro me dá Se escolher dinheiro eu vou chorar Quando eu tenho você pra me amar Sempre que te vejo Eu sinto o seu de te amar Me perdoa pelas vezes que eu fiz você chorar Toda noite em minha cama Eu não consigo te esquecer E se for dormir eu sonho com você Olha aí Isso é pepê no borrão Puxa o fora e bate o dobra Sei que você deve pagar A água do seu coração Todas as palavras que falei Pois sim, você não Ah, não tenho conhecido Eu te amo mesmo assim Sempre que eu te amo mesmo Vou te amar até o fim Eu sinto o seu de te amar Sempre que te vejo Sinto o sede de te amar Me perdoa pelas vezes E eu fiz você chorar Toda noite em minha cama Eu não consigo te esquecer E se for dormir eu sonho com você Abração meu amigo Chico Lima Meu amigo Adelão Martins E a galera que custa o bebê do borrão Obrigado pelo carinho Sei que você deve guardar mapas em seu coração Todas as palavras que falei Foi sim, 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 razão Ah, não tenho conhecido Eu te amo mesmo assim Simples te amei Eu sempre vou te amar até o fim Eu sinto o seu de te amar Sempre que te vejo Sinto o sede de te amar Me perdoa pelas vezes E eu fiz você chorar Toda noite em minha cama Toda noite em minha cama Eu não consigo te esquecer E se for dormir eu sonho com você Sempre que te vejo Sinto o sede de te amar Me perdoa pelas vezes E eu fiz você chorar Toda noite em minha cama Eu não consigo te esquecer E se for dormir eu sonho com você Ela bebeu demais Ela só quer nossa Em cima do capô E do teto solar Ela bebeu demais Ela só quer nossa Em cima do capô E do teto solar Beber do borró Abraçar Claudio Sonho Acessória de Fortaleza Moxa, me joia Derrama Red Bull Derrama Red Bull Ela tá dançando Em cima do capô Derrama Red Bull Derrama o de par Ela tá trajando O meu teto solar Essa menina é a nova sensação Só quer curtir esse pouco Só quer curtir esse pouco Com cara de carrão Ela só quer dançar Dançar E o seu corpo mexer E quando a festa acabar Já sabe o que vai fazer Ela bebeu demais Ela só quer dançar Em cima do capô E do teto solar Ela bebeu demais Ela só quer dançar Em cima do capô E do teto solar Ela bebeu demais Ela só quer dançar Em cima do capô E do teto solar Ela bebeu demais Ela só quer dançar Em cima do capô E do teto solar JB Auto Center Meu patrão verões Bora coxar Derrama Red Bull, derrama Red Bull Ela tá dançando em cima do capu Derrama Red Bull, derruba o de pá Ela tá sachando no meu tempo solar Essa gatinha é a nova sensação Só quer que o X de pouco cara de carrão Ela só quer dançar, dançar E o seu corpo mexer E quando a festa acabar Quem sabe o que vai fazer Ela bebeu demais Ela só quer dançar em cima do capu E do teto solar Ela bebeu demais Ela só quer dançar em cima do capu E do teto solar Ela bebeu demais Ela só quer dançar em cima do capu E do teto solar Ela bebeu demais Ela só quer dançar em cima do capu E do teto solar Isso é beber no forró Abraça a minha amiga Lucila, lá na casa do artesanato Juscelino CB Toma, 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 se briaga O homem só brecha, bebe a mulher desmatelada Bebe, bebe, bebe até encher o fogão Desde que o bagasco não pode arrochar o nó Toma, 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 se briaga O homem só brecha, bebe a mulher desmatelada Bebe, bebe, bebe até encher o fogão Desde que o bagasco não pode arrochar o nó Bebe do porró Eu disse, toma, 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 se briaga O homem só brecha, bebe a mulher desmatelada Bebe, bebe, bebe até encher o fogão Desde que o bagasco não pode arrochar o nó Toma, 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 se briaga O homem só brecha, bebe a mulher desmatelada Bebe, bebe, bebe até encher o fogão Desde que o bagasco não pode arrochar o nó Já tenho fama de cabra desmatelada Passo dez dias bebendo, não tem mulher do meu lado Bebo cachaça, suíço e cerveja gelada Quando eu chego no porró, sou o rei da mulherada No meu carrão, bota o som, é patroa Paro na primeira esquina, vou de novo e briagar No cabaré, chega, bota no moral E a grichinha do meu lado, faça aquele carnaval No cabaré, chega, bota no moral Na pariga do meu lado, faça aquele carnaval Toma, 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 se briaga O homem só brecha, bebe a mulher desmatelada Bebe, bebe, bebe até encher o fogão Desde que o bagasco não pode arrochar o nó Toma, 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 se briaga O homem só brecha, bebe a mulher desmatelada Bebe, bebe, bebe até encher o fogão Desde que o bagasco não pode arrochar o nó Bebe no porró Toma, 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 se briaga O homem só brecha, bebe a mulher desmatelada Bebe, bebe, bebe até encher o fogão Desde que o bagasco não pode arrochar o nó Toma, 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 se briaga O homem só brecha, bebe a mulher desmatelada Bebe, bebe, bebe até encher o fogão Desde que o bagasco não pode arrochar o nó Já tenho fama de cabra de mantelado Passo 10 dias bebendo, tem mulher do meu lado Bebo cachaça, esquecer, beijar gelada Quando chego no forró, sou o rei da mulherada No meu carrão, bota o som, é pra voar Faro na primeira esquina, vou de novo e de agar No cabaré, chega, bota no moral E a vizinha do meu lado, faça aquele carnaval No cabaré, chega, bota no moral As raparigas do meu lado, faça aquele carnaval Toma, 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 se triaga O homem só presta, bebe, mulher de mantelada Bebe, 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 até enche o fogão Desde que o Pagascão não pode arroçar o nó E toma, 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 se triaga O homem só presta, bebe, mulher de mantelada Bebe, 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 até enche o fogão Desde que o Pagascão não pode arroçar o nó Bebê do forró O melhor do forró Bebê do forró Eu pensando que sabia muitas coisas demais Dava na cara que eu não via que eu ficava pra trás Às vezes quando a gente ama não percebe não vê E tem detalhe do passado que atrapalha o presente e o futuro é sofrer Eu estou sem amor, quero alguém para amar Se estiver como estou, é só me procurar Eu estou sem amor, quero alguém para amar Se estiver como estou, é só me procurar Puxa, doma, bebo, forró E eu pensando que sabia muitas coisas demais Dava na cara que eu não via que eu ficava pra trás Às vezes quando a gente ama não percebe não vê E tem detalhe do passado que atrapalha o presente e o futuro é sofrer Eu estou sem amor, quero alguém para amar Se estiver como estou, é só me procurar Eu estou sem amor, quero alguém para amar Se estiver como estou, é só me procurar Bebe, forró Bebe, forró Bebe, forró E aí